Olá pessoal, eu sou a Neuza do canal Delícias da Neuzinha da Cleonice hoje eu vou estar fazendo um bolo de batata doce eu vou bater tudo no liquidificador e depois daqui a pouco eu mostro pra vocês ele batido eu vou mostrar os ingredientes que eu vou estar usando, tá bom? aí pessoal, eu vou estar usando um prato de batata doce eu cortei ela assim porque eu vou bater no liquidificador, certo? tá cortado grosseiramente um copo de leite um copo de farinha de trigo três ovos uma caixa de leite condensado uma xícara de óleo e vou usar 100 gramas de coco ralado ele já está úmido e adoçado e uma colher de fermento em pó e uma pitada de sal eu vou estar usando, tá bom? e eu vou bater todos os ingredientes no liquidificador a minha forma já está untada e enfarinhada então eu só bater e colocar meu forno já liguei já está pré-aquecido a 180 graus aí agora eu vou estar batendo como eu já falei pra vocês, eu gravo sozinha então, não tem como eu ficar mostrando tudo na íntegra certo? eu não tenho ainda um suporte pra colocar mas daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí pessoal, aqui está a nossa mistura minha forma está aqui, já enfarinhada eu falei que eu ia bater tudo, né? não, a farinha, o coco ralado e o fermento a gente não bate a gente vai só misturar aqui a nossa mistura, certo? aí eu vou pôr na minha forma e levar pra assar a gente só vai agregar misturar, a gente não bate a farinha, o fermento, ok? depois de pronto eu mostro pra vocês, tá? pessoal, meu bolo ficou pronto ficou bonito meu bolo e gostoso, viu? olha aqui, ó a maciez dele ele ficou meio assim, cremosinho, sabe? não ficou totalmente seco ficou meio cremoso é uma delícia muito bom ficou com uma parte assim cremosinha, sabe? uma delícia muito bom faço aí pra vocês verem fica muito bom mesmo e até uma próxima eu vou pôr na próxima eu vou pôr na próxima